É claro que o carnaval não é só no Brasil. Na Espanha, a festa segue uma tradição de quase 250 anos, mas também teve espaço para um carnaval brasileiro por lá. Eles acordam cedo e levam dentro desses sacos a munição para uma batalha que acontece todos os anos. A Guerra de Caramelos é uma tradição em Vila Nova, uma cidade a cerca de 50 quilômetros de Barcelona. Mais de 15 mil casais saem às ruas ao som de músicas tradicionais para participar de uma festa tão doce como nenhuma outra. Na hora que começa a guerra, é uma loucura muito grande, é bala para todo lado. Por isso que essas mulheres usam esse chale para proteger os seus maridos. Os foliões espanhóis entram na praça principal de Vila Nova, contudo. A tradição da Guerra de Caramelos teve início no século XIX. Por causa da ditadura, muitos espanhóis foram proibidos de pular o carnaval. E esta foi uma forma de disfarçar, ou melhor, burlar as regras da época. É uma sensação de colores, de olores, porque os caramelos, quando os chafamos, subem o olor do azúcar. E a música, porque saltamos ao ritmo de muitas músicas, mas especialmente desta que suena agora, que é o turuta. Que é o himno oficial da comparsa, das comparsas de Vila Nova e da Geltrú. No final, o chão fica assim, docemente colorido. E então, é hora de levar para casa os frutos da animação, ou melhor, as balas. A prefeitura diz que mais de 100 toneladas de balas são jogadas para o alto. Agora, carnaval tem que ter batucada. Alguns quilômetros daqui, em Barcelona, uma turma de brasileiros resolveu levar o melhor do Brasil para lá. E se reuniu para fazer bagunça. O bloco, nidos do pau de selfie, surgiu há dois anos. Numa cozinha apertada de um bairro da cidade. Nós precisamos de carnaval em Barcelona, nós estamos carentes desse calor humano e desse aglutinador que é o pau de selfie. A cada ano a gente compõe um tema novo para animar as ruas de Barcelona, e é o que nós fazemos. Alguns espanhóis também entram na festa, tiram fotos e até arriscam os movimentos, mesmo sem tirar os pés do chão. Já os menores parecem estar mais à vontade com o ritmo mais brasileiro de todos.